o salve galera beleza cbm da mais um vídeo no canal no vídeo já estamos com 23 na nova atualização ainda na atualização aí na verdade beleza não tá testando aqui se melhorou ou não fechou estamos aqui com mf são bruta ea marcey ferguson fechou a atualização aqui galera é a versão 0.0.0.11 fechou tem a 10 também mas a 10 não veio nada de novidade fechou então bora que bora vamos testar aqui lembrando eu tô no gráfico médio aqui o que eu vou testar aqui é o game turbo só não sei se ele tá na tela tá funcionando normal aqui então vou testar aqui o game turbo galera pra ver o fps ligado que isso é uma função que tem no meu celular ou em qualquer celular xiaomi ou também aí não sei se tem na samsung aqui na tá na seleção daqui no desempenho galera só desativar ó tá entendendo mas é a mesma coisa tu faz desempenho ou não vai ser a mesma coisa tá 24 as peças aí então vou descer pro gráfico baixo já já o pessoal tá sendo da hora que eu sei se eu vou dar uma aumentada aqui no jogo é galera não vou tá aumentando não porque já tava no jogo já tá 100% aqui fechou então vamos terminar de arar aqui de início tá deixei no comentário fechou se já atualizou o jogo aí se tá melhor ou não fechou comenta aí sério e vai dar seu feedback aqui sobre o jogo galera já era pra trás desse vídeo aqui no canal bem se não atualizou ainda se você ainda não atualizou mano passe aí no comentário fixo tá ligado e é isso mano bora aqui parar esse campo lembrando galera pra mim aqui tá de boa tá na gravação aqui na gravação não vou saber como é que tá só quando eu não foi editar o vídeo mas aqui tranquilo é acho que eu tô no tempo real mano nem tô lembrado a coisa dele tá do outro lado lá mano eu vou só passar aqui e vou colocar lá pra colher mano que tá quase terminando já também que aqui eu vou plantar um soja que eu só não me engano tava plantado de trigo se não me engano e galera seguinte o novo trator que veio aqui vou comentar aqui com vocês o novo trator do jogo é o único na verdade né que veio aí não já tem atualização prevista se eu não me engano também mas não é aqui não em trator médio galera vocês vão encontrar esse trator aqui ó eu vou até comprar ele aqui eu vou mostrar pra vocês que é o deus não sei se é deus ou é deus mas é da série 6 tá galera beleza é o único novo veículo aí que veio no jogo foi implementado aí de graça né claro tamo com dinheiro infinito aí quase todo jogo que eu jogo aí de jeito infinito mas tá bom né mano é só um teste aí mas vambora eu vou como eu falei eu vou diminuir o gráfico do jogo aqui vocês vão ver como é que tá no gráfico baixo galera no gráfico baixo tá diferenciado ó tá no baixo agora e olha isso aqui ó a diferença que tem pro gráfico médio galera e eu vou mostrar também o fps mas veja aí ó a diferença do gráfico baixo pro gráfico médio mano você tá doido eu vou só puxar o game turbo aqui rapidão e eu acho que hoje não vai dar muita diferença não mano mas da última vez que eu testei isso aí ele subiu o desempenho aí mas eu acho que hoje não vai dar muita diferença fechou mas aqui já dá pra ver o desempenho do jogo né mano que melhorou muito mais no gráfico baixo mas como eu sou insistente eu venho aqui e deixo no médio mesmo fechou agora eu sei que tem um celular aí com 4G de ram ou acho que 6 rodas mais mais de boa mano o meu tem 6 ao total mas fazer o que né mano tem que ver aí um como é que eu posso falar mano um um otimização de verdade né velho vai ficar top de mano top mesmo não vou deixar aqui no automático rapidão o trator novo é esse aqui galera esse aqui é um trator que tem no FS20 se eu não me engano mas não sei se é bem esse aqui ó como vocês podem ver aí ó fechou bem modelado top pra caramba você tá doido e esse aqui o novo trator aí do jogo cara o que veio de novo é isso aí mano se já atualizou fala aí se tá melhor no seu aparelho qual é seu aparelho também lembrando eu testei no A01 fechou sasung A01 e não rodou galera a versão 10 fechou infelizmente é abre o jogo mas não roda mais entendeu e nas primeiras versões até que tava rodando então pode ser que o jogo não tá tão pesado mais tá ele tá um pouco mais leve mas vai lá saber o porquê mas eu tô jogando aqui no pouco M3 e no M3 pode jogar no chapa só gravando mano que aí é é um pouco complicado mas é isso galera se você gostou do vídeo deixa o likezão deixa o seu comentário vai ajudar demais deixa o seu likezão e se inscreva se você ainda não for assistindo o canal compartilha pra GG se não for um incômodo em breve vai te fazendo a boa nova comenta aí uma pecazão aí também pra não tá fazendo sério até aqui no Famine Simulator 23 mesmo e é isso valeu falando aí tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho